Olá, gente, querido, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou a Diozinha. Voltei aqui pra gravar mais um vídeo. Gente, hoje eu venho com uma receitinha deliciosa. Vou fazer um mousse de leite ninho com dois ingredientes. Gente, mas é tudo de bom, ó. É uma delícia. É uma sobremesa deliciosa. Então, pra tá fazendo esse mousse de leite ninho, ó. Eu tenho aqui 200 gramas de leite ninho, um sultango, é sabor de maracujá, tá? Tem que ser sabor maracujá pra essa receitinha. 350 ml de água bem gelada. Aqui eu tô usando água mineral, mas pode ser uma água filtada, desde que esteja bem geladinha, tá? Assim, tá bem gelada mesmo. Então, aqui no liquidificador eu vou colocar a água. Ó, o leite ninho no sultango. Agora, eu bati aqui por um minutinho. Bati aqui por mais ou menos um minuto, um minuto e pouquinho. Agora, eu vou tá colocando aqui nessa taça, vou tá levando pra gelar. Olha a consistência que já fica, olha. Tá vendo? Já fica bem consistente. Já coloquei aqui, é uma receitinha assim pequena. Se você quiser dobrar, a receita, tudo bem. Eu peguei uma taça menor, peguei essa aqui, maior um pouco, mas não tem problema não. Agora, eu vou tá levando na geladeira, assim, cerca de 20 minutinhos só. Já tá, fica prontinho, tá bom? Já, já eu volto com a nossa sobremesa prontinha. Meu querido, nossa mousse de leite ninho, ó, isso que tá, ficou prontinho. Prontinho. 20 minutinhos que eu deixei na geladeira. É bem rapidinho. Pode deixar até menos. Olha aqui, que maravilha, olha. Olha aqui, gente, ó. Tem até aquece furinho. Ó. Olha aqui. Gente, isso aqui é bom demais. Pra quem é apaixonado, com sobremesa igual eu. Ah, eu amo. Quer ver? Vou mostrar aqui. Igual eu falei, né? A pasta ficou um pouquinho grande, mas dá pra vocês verem, ó. Que aqui é uma receitinha pequena. Então tá, meus queridos. Espero que tenham gostado desse almoço de maracujá com leite ninho. E quero agradecer a todos os inscritos que não são inscritos, mas que vem meus vídeos. Que Deus abençoa vocês grandemente. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça, tá, deixa o like. Se não for inscrito, inscrever, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.